Pessoal, eu vou mostrar pra vocês agora a sequência que eu uso de produtos pra preparação de pele. Os produtos que eu uso antes de ir pra base, pro corretivo e a selagem. Então, eu inicio pela limpeza da pele, né? Com esse leite de limpeza mais tônico da Nivea, que ele é pra todos os tipos de pele e não precisa lavar o rosto depois com água. Então, é um produto super prático e eu uso desde que eu comecei a maquiar. Ele é maravilhoso. Depois eu venho com o Nano Mister, que ele libera nanopartículas, então acaba fazendo uma hidratação profunda na pele, né? Ele, por ser tão pequenininho as partículas, ele penetra, né? Melhor na pele e acaba hidratando bem. Eu ainda não vi ninguém usando, né? O Nano Mister. Acho que eu sou a única aí, mas eu tenho obtido ótimos resultados com ele e agora já é meu aliado aqui e eu não fico mais sem ele. Depois eu venho com o Bio Oil, que eu uso há muito tempo. Eu indico ele pra todas as minhas clientes, pra todas as minhas alunas, pra quem faz o curso de automaquiagem comigo sabe que eu sempre indico o Bio Oil. E ele melhora, então, né? Cicatrizes, strias, tons desiguais, sinais de idade e desidratação. Então, ele é um óleo super, super hidratante e eu uso assim há muito tempo e é o meu óleo favorito da vida. Pai, sem falar que a gente encontra o Bio Oil em qualquer farmácia, o preço dele também é super acessível. Eu uso toda noite, eu aplico ele no rosto pra dormir e ele é maravilhoso. Indico assim pra todo mundo esse óleo. Óleo pode ser usado em pele oleosa? Claro que pode! Você coloca óleo na pele oleosa, ela vai entender que já tem óleo suficiente e não vai produzir mais. Agora, se você retira o óleo da pele oleosa, ela vai entender que tem que produzir e aí é que vai dar ruim na maquiagem. Depois eu venho com o Nivea Soft, que ele é um hidratante levinho assim, mas eu gosto muito desse hidratante e quando a pele tá extremamente seca, aí eu uso aquele do potinho azul. Mas eu amo muito esse hidratante. Depois que eu já hidratei a pele, pra finalizar a parte de hidratação, eu venho com essa água termal da La Roche, que ela controla a oleosidade, diminui os poros, né? Aí eu aplico a água termal e aí eu venho com o primer. Eu gosto desses dois, esse blur matificante da Eudora e esse blur mágico da L'Oreal Paris. Então, são os meus dois favoritos. Esse primer aqui da Eudora, eu gosto de usar quando a pessoa tem a pele mais oleosa, que ele vai dar uma matificada, né? E eu aplico apenas na zona T. E esse aqui da L'Oreal, eu gosto de usar em quem tem poros dilatados, linhas de expressão, ruguinhas, que ele dá uma nivelada na pele, ele parece uma massinha, né? E ele deixa um acabamento muito bonito. Eu não uso primer em todas as pessoas, eu uso primer só se houver necessidade. Se não houver necessidade, não tiver poros dilatados, linhas, rugas, eu não uso primer. Muitas pessoas pensam que o primer é que dá durabilidade à maquiagem. Gente, o primer, ele vai nivelar a pele, a função dele essa, né? Nivelar a pele, matificar e ele meio que fazer uma proteção pra depois receber a base. Depois de todo esse processo aí de preparação de pele, eu aplico base, corretivo, selo, aí eu uso o Fix da MAC pra tirar aquele aspecto de pó, né? Pra dar aquela hidratada na pele, eu amo esse. E pra finalizar a maquiagem, pra dar aquele glow na pele, assim, né? Eu uso esse Hidrafix da Daisy pra um acabamento mesmo, ó. Eu acho que fica, esses brilhinhos aqui dá um acabamento lindíssimo na pele. Hora do print, pessoal. Então, são esses produtos que eu uso, são esses produtos que fazem a pele durar horrores. Eu aplico todos eles nas minhas clientes, elas sabem, eu demoro um monte da preparação de pele. Então, olha, pra ter aí um resultado excelente, uma pele bem hidratada, com vício, uma maquiagem que vai durar bastante, tem que investir em produtos. Não tem outro jeito. Até tem outras saídas, né? Pra economizar um pouco. Então, uma das saídas é o óleo, né? Que a maioria dos óleos que lançaram aí, o preço não é tão amigo, né? Mas o Bio Oil é super baratinho. É o Fix da MAC. Eu vou ensinar vocês uma receita caseira infalível que eu tenho. Eu sou a louca do óleo, eu amo, mas esse aqui tem o meu coração, não adianta. Esse aqui também é o meu favorito da vida. Esses dois aqui, ó, são os que eu mais gosto. Obrigado.